Hello everyone! To backfire significa sair pela culatra. Listen and repeat. Essa é a opção dos covardes e acabará saindo pela culatra. That is the coward's option and it will backfire. That is the coward's option and it will backfire. Aqui é onde o plano dele, teoricamente, sai pela culatra. This is where his plan, theoretically, backfires. Mas o plano da família para uma curta escapada particular no final de semana saiu pela culatra. Seu plano de festa surpresa saiu pela culatra quando Sue descobriu os presentes escondidos. His surprise party plan backfired when Sue discovered the hidden presents. His surprise party plan backfired when Sue discovered the hidden presents. Faça agora uma frase com backfire nos comentários aí baixo e melhore o seu inglês. Sigam Melhor o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!